E aí, boa tarde, boa tarde a todos, programa chegando pra você na sua TV Pampa, agora hoje com convidado especial, amigos do Facebook, que poderão participar ao vivo ligando a Ligando agora, se você tá conectado lá no Facebook, já pode ligar pra nós pra participar do programa. Ligue e participe ao vivo. Dona Isa, boa tarde, Dona Isa. Boa tarde, Pai Pedro, boa tarde aos amigos do Algo Mais, boa tarde aos amigos do Facebook. Então tá certo, só isso, Isa. Mas eu estou aqui preparada pra esses próximos 30 minutos, inteiramente à disposição dos nossos amigos. Sabia que tem simpatia hoje, Isa? Pra que vai ser, Pai? Ah, simpatia vai ser forte hoje, é pra amassar o chefe. E tem muita gente pisando. É, não vale com o Pai Santo, tá bom, gente? Mas eu vou dar dica aí pra você, amassar o chefe, 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 docinho, docinho, mais docinho. Quer aumento do chefe, nada sai, vai ter uma simpatia hoje pra você fazer. E é tão simples, tu tem todos os ingredientes aí em casa, tenho certeza disso. Bom, quero mandar um beijo pra Márcia Nunes, o Lucas, a Carla Lima, a Bruna Micaele, dizendo que tá muito, que manda um beijo pra ti, Isa. Obrigado, querida. Então, gente, pra você dizendo que adora o programa, aí ela também nos fez uma pergunta. Gente, hoje o ideal é que você ligue pra participar ao vivo aqui do programa na TV Pampa. Então você pode participar do programa, como já tem alguém conectado nesse momento. Alô, com quem eu falo? Boa tarde. Alô. Alô, Pai Pedro. Oi, com quem estou falando? É a Kátia. Oi, Kátia, como é que tá, minha querida? Ah, tô indo. Então tá bom, Kátia. Kátia, pode fazer a tua pergunta. Ah, eu queria que o senhor me desse um conselho, me dissesse alguma coisa, se o senhor não vê alguma coisa pra mim, eu... Vamos dar uma olhada. Eu vou de 25, 26, 69. Tu nem quer me fazer uma pergunta, tu quer um conselho, guria. É, o que que eu vou lhe dizer, Pai Pedro? Então tá bom, qual é a tua idade de nascimento? 25, 6, 69. Casar, solteira, viúva ou emancipada? Sou solteira e enrolada. Ah, enrolar, tem um enrosco, então. É, um enrosco que não vai, que não vem. Ah, então tu já tem uma pergunta, viu? Mas tá, mas o encosto, o enrosco... Não, o enrosco, não é encosto. Ele fica em casa, tá sobre o mesmo teto ou aparece lá de vez em quando? Não, 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 é... É namorido. A gente tava namorando, mas... Aí briga e volta. Tá, não precisa me dar... É uma coisa que aparece também em cima do muro, sabe? Tá, mas não precisa me dar o nome dele, só pensa nele agora. Pense em mim, chore por mim. Não, 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 diga. Já perdi o nome dele. Pensei. Pensou? Então vamos ver o que os orixás dizem pra nossa amiga. Paciência. Sabe que você se ama, guria? Você se gosta, só que ele é cachorro. Ele é cachorro. Ele é danado, ele ferve, tá? Ferve no bom sentido, tá? Agora vê se tu vai querer já pegar o homem na esquina, pelo amor de Deus, tá? Assim, você se gosta, mas eu noto uma atrapalhação aqui muito grande, minha amiga. Tem um corte contigo muito forte com o que se refere a relacionamento. Isso atrapalha a tua vida demais, amiga, no Facebook, que hoje é especial pro Face. Que idade tem esse guri? Tem 54. Mas ele é assim, tão desligadinho, como eu tô vendo aqui? Muito, muito, muito. Acha que nada é com ele? Ele faz uma frieza, assim, que... Tá, guria, agora eu vou te fazer uma pergunta. Você já fez uma macumbinha pra esse homem? Não, não, eu não sou de fazer essas coisas. Não é pra adoçar, não é pra amarrar. Não, eu não sou. Eu acho assim, ó... Eu recebo o que o universo me dá. Se não for pra ficar comigo, que mentira, então. Aí não pensa assim, porque a gente fica chupando o dedo. Mas eu vou torcer por ti, tá bom, guria? Tá bom. Eu desejo toda a felicidade. O que que eu tenho pra te dizer, já que tu me pediu uma mensagem e eu cafuguei um pouco aqui pra chegar, pra tirar essas palavras tuas. Te desejo toda a sorte. Esse amor te ama, tá? Você se ama. Vocês parecem que têm dificuldade de encontros. Gente, isso é muito importante. Quando eu me referi a ela, e se ela... Por que que ela não faz uma macumbinha? Porque muitas das vezes, dona Isa de Oxum, alguém nos amarelou em algum momento da nossa vida e a gente não se acerta com ninguém. Então, fica pensando nisso e eu aguardo tua ligação, tá bom? Vamos ver que você que tá, que é amigo do Facebook hoje, programa especial Facebook, quer participar do programa, ligue ao vivo e participe agora, nesse momento, dona Isa. Isa, a Yara Fernanda, boa noite, Pedro. Quem vem pra mim no amor, estou solteira, a Yara Fernanda, Gonçalves, ela é de 87. Ela vai ter alguém, Isa, hein? Todo mundo quer um amor, gente. Todo mundo quer e... Também foi sem frio, né, Isa? É. Ai, ai, ai. Todo mundo quer e merece um amor. Merece um amor, eu concordo contigo. Só que, aqui no caso dessa nossa amiga, é preciso neutralizar o que ela traz como karma. Então, veja bem, não é má sorte, é um problema que tu traz contigo de uma outra vivência. Resolve isso e aí depois me diga se a vida não melhorou. Tá certo, e pra você que tá participando ao vivo no Facebook conosco. Alô, boa tarde. Alô. Com quem estou falando? Com a Juliana. Oi, Juliana. Que idade tu tem, Juliana? 42. Casada, solteira, Juliana? Casada. E qual pergunta tu gostaria de fazer pra mim, Juliana? Ah, por que que eu não consigo engravidar? Eu já tenho uma filha de 18 anos, mas queria ter outra. Tá querendo ser mamãe, né, menina? Olha, eu vejo todas as possibilidades de uma gravidez, sim. Só que eu não vou negar, existe o que nós chamamos de corte. A médica já falou contigo, tu já fez todos os exames possíveis. Que tá tudo ok, já fiz. Que tá tudo ok, Juliana. Querida, eu vou te dizer uma coisa, de coração, até porque a gente já fez esse pedido pros orixás e muitas das vezes fomos agraciados, mulheres graves que me trazem as crianças aqui no Ilê, pra que a gente veja. E eu fico muito feliz por isso. Tu tem um corte que tá te boicotando, te atrapalhando. Tu tem toda a possibilidade. Tu tem que fazer uma misericórdia pra Oxum, que eu tenho certeza que muita coisa muda na tua vida. Eu te diria assim, eu gostaria de te dizer que tu vai ficar grávida, mas eu prefiro dizer que tu tem toda a possibilidade pra isso. Então, luta por isso. E olha que o Pedro é... Olha, eu sou pé quente nisso. A Isa tá aqui de testemunha, não é Isa de Oxum? Muito, muito. Esse axé da mãe, não dá pra negar. É assim, são coisas assim que eu fico encantado com a minha história religiosa e de situações como a gente vê a sua. Então, eu te desejo toda a sorte. Tá aí o nosso telefone, guarda e vem conversar comigo, tá bom? Um beijo. E vamos tirar esse cortezinho que te atrapalha. Tá bom? Muito obrigado. Então tá bom, a gente agradece tua participação, tá bom, minha querida? Tá aí, né, gente? Tá aí. E pra você que hoje o programa é especial, amigos do Facebook que querem participar ao vivo, é só ligar pro 332250 agora, agora e participa do programa. E você que tá nos assistindo também, vai compartilhando as suas redes sociais, que é muito bacana, né, gente? Eu vou aqui fazer uma perguntinha pra uma moça, a Bruna Micaela. Ela chegou lá, Pedro, boa tarde, Isa, adoro vocês. Estou muito confuso, estava conhecendo uma pessoa, o nome dele é Rodrigo, mas acho que ele voltou com a Exis. Ai, que ruim, Isa, Jaxu. Mas acho que ele... Mas tô completamente apaixonada pra ele, seu Pedro. O homem passa e eu fico doidinha, doidinha, doidinha. Ele se afastou de mim, seu Pedro. Quero saber se ele... Se devo procurar ou não desistir. Bom, eu acho que procurar pra conversar é muito legal. Agora, tu tem quase ideia que ele voltou pra Exis. Isa. Ah, seja sincera, né, Isa? É, eu sou... Sinceridade acima de tudo. Eu sou sincera. E em nome dessa sinceridade, eu te diria, não busque sofrer mais do que tu já tá sofrendo. Ah, Isa, de hoje. Som, sério, Isa. O senhor sabe que eu sou do mel, que eu sempre gosto de dar uma palavra de alento e de motivação. Mas ele não me parece estar no teu destino. Tá aí, querida, mas faz o teu destino, luta por ele, tá bom? Tô no teu aguardo. Liga pra nós, vamos te ajudar. Tem gente na linha, ligou, participou. Boa tarde. Alô! Oi, boa noite, pai Ferreira, tudo bom? Com quem eu tô falando? Falando com a Elisa. Oi, Elisa, de onde é que tu é, Elisa? Eu sou de Novo Hamburgo. Ah, um beijo pra Novo Hamburgo. Sabe que eu moro em São Leopoldo, aí do ladinho, meu consultório, fica aí. Sabia disso? Ah, não, não sabia. É, tem o consultório ali na João Correia Esquina Independência, no Prédio Silêncio. Ah, bem carinho. Vou te esperar lá. Tá aí as imagens ali da... Ah, sim. Já tive o meu consultório em Novo Hamburgo e a BR me venceu. Qual a tua pergunta, minha amiga? Assim, ó, pai Pedro, eu sou uma pessoa separada há mais de 20 anos, né? Certo. E me dediquei a cuidar da minha filha, consegui formar ela bem, também caminhada. Meus parabéns, meus parabéns. O meu ex-marido é um fofo, muito querido, me ajuda muito, é um companheirão, um amigão, né? Mas não pega mais, né? Não. Ah, então tá bom. Não, porque o carangueiro é que caminha pra trás, né? Tá certo, tá certo, é verdade. E eu vivi com a minha filha e com a minha mãe, né? Faz um ano que a minha mãe faleceu. Nesse ano eu tive muitas perdas. Certo. Perdi minha mãe, perdi meu pai que me criou e perdi uma tia e irmã da minha mãe agora há duas semanas, né? Certo. Então eu passei aqui todo o processo de depressão, de sofrimento, eu tô me recuperando, tô bem. Só que agora tá aparecendo assim os crush. Os crush! Tá aparecendo os crush! Eu vou olhar pra tia aqui, tá bom? Dá uma olhadinha pra mim pra ver se vale a pena ficar sozinha ou investir, né? Ficar sozinha, o Pedro vai ficar bravo contigo. Não tem essa história de ficar sozinha. Primeiro porque os orixás aqui dizem pra te lutar assim pelo crush, tá? Pelo amado, pelo amante, querido, romântico, fio. Agora, a gente só sabe, gente, se isso vai acontecer quando tu entra naquela eu vou lá, né? Que seja pra ganhar um não, tá? Então a gente tem que tentar. Tu é uma mulher jovem, tu tem toda a possibilidade. Deixa eu dar mais uma olhada aqui pra ti. Amiga que tá participando do Facebook ao vivo nesse momento. Querida, todas as possibilidades. Então, o que eu te recomendo? A única coisa aqui que eu vejo contigo, que você referiu aí a muitos cortes de perdas que houveram nesses últimos tempos contigo. Aqui, de fato, os orixás até pedem pra cuidar um pouco de ti, tá? Melhorar os teus caminhos. Eu vou te explicar por quê? Pela insegurança. Então cuidado com ela, porque a insegurança e o medo acaba nos tirando essa possibilidade de melhoras na vida e de um futuro maravilhoso que vem à tua frente. Então, desejo tudo pra ti, amiga de Novo Hamburgo, tá bom? Tá bom, então tá vendo tudo de bom pra mim aí. Tudo de bom, só depende de ti, guria, tá? Mas qualquer coisa liga pra nós, vai a São Leopoldo conversar comigo, que a gente bate, conversa uma conversa melhor lá, tá bom? Tudo bem. De nada, então tá aí, né, gente? Muito obrigado pela sua participação, amigos do Facebook, que estão participando ao vivo aqui do Hoje do Programa Gumbais. Então, gente, quem compartilhou aqui conosco também foi a Fabiana. Sr. Pedro, compartilhei e gostaria de saber se o advogado vai conseguir a prova, a prova, a verdade pro João. É meio complicado, mas olha aí pra ver se o João vai se dar bem ou vai se dar mal. Ela quer saber se o advogado vai conseguir uma prova, é isso? E você pode ir ligando pro 332250 pra participar ao vivo agora. Responde pra ela. Bom, ao que tudo indica, sim, se eu entendi bem... É favorável? A pergunta, a ação do advogado vai ser favorável, sim. Mês de Xangô, ano de Xangô. É que Xangô responda por vocês. E a Janaína, a Janaína Glamurosa, está nos acompanhando aqui também. A Dada Vieira também. E você liga e participa ao vivo. E já temos de amigo no telefone. Boa tarde. Alô! Olá! Com quem estou falando? É a Rita Andréia, de Curitiba, Paraná. Opa, um beijo pro Paraná, que tá recebendo o Grêmio Futebol Porto Alegrense amanhã. Aí! Isso mesmo. É verdade, tá certo. Qual a tua pergunta, minha amiga paranaense? Ah, eu quero que você veja aí pra mim, porque a minha vida tá um desastre, né? Tá um desastre. É, quero um conselho aí. Que idade tu tem, querida? Idade? 45. E tu é casada, solteira, separada? Casada. Casada. Eu vou dar uma olhadinha pra ti e, de fato, não tá nada bem, porque eu vejo muita guerra aqui. Guerra o que é, gente? Ninguém tá se matando nem nada. Eu vejo um ambiente tenso e dificultuoso ao teu redor. O teu caso, querida, eu recomendaria ter uma teleconsulta, pra que a gente pudesse se aprofundar. Observa. A tua vida está... A impressão dá que ela tá andando na beira do abismo, Isa. E na beira do abismo não é bom pra ninguém. Porque a gente pode ter problema de saúde, problema de dinheiro, problema de... e N problemas, tá? É o que eu te peço. Muita atenção. Tu sabe disso, que a tua vida está passando por uma fase muito delicada e muitas das coisas pode haver um desmoronamento. E é isso que a gente não quer, tá bom? Eu te recomendo, nesse momento, lutar pelos teus ideais, traçar situações pra que tu possa viver muito bem e mudar. Por quê? Porque os orixás também identificam, Isa, a mudança. A mudança é favorável. Então, luta por ela, tá bom, minha querida amiga de Curitiba? Tudo bem. Obrigada. De nada, aguardo a ligação e vou fazer uma teleconsulta e eu tenho certeza que eu vou poder explanar melhor isso com mais tempo. Um beijo pra ti, um beijo pro Paraná. Ah, tá certo. Já tem mais gente na linha? Tá, então tá certo. Tá aí, né, gente? Bacana, mas a gente tem que ser realista, né, Isa, acima de qualquer coisa com as pessoas. Então, gente, quando a gente se depara com situações difíceis, é bom buscar auxílio. Uma palavra, muitas das vezes... Gente, você que tá me assistindo na TV Pampa, você que tá me assistindo no Facebook, nas redes sociais, é importante vocês saberem assim. Se eu penso, mas se eu tenho que não me ler, eu sou obrigado pra fazer o trabalho? Não, né, gente? Claro que não. Na realidade, um trabalho vai te auxiliar. Agora, a consulta é a grande solução. A consulta te dá um encaminhamento novo, uma vida nova pra ti. E é isso que eu desejo a você, tá certo? Então, tem gente na linha? Eu tô vendo o telefone tocar aqui no Ilê. Tá tocando muito. Alô, com quem estou falando? Oi, boa tarde, com a Mayara. A Mayara, de onde você fala, Mayara? Eu falo do litoral de São Paulo. Um grande beijo a São Paulo. Adoro a Ilha Bela. Tem paixão pra aquela região. Quem não gosta também, né? Dá pra ela. E tem que ser doente do pé, da cabeça ou do pé, dos dois juntos. Tá certo. E qual a pergunta que tu gostaria de fazer, amiga de São Paulo? Então, tá, eu queria saber que eu pedi minha promoção forçadamente, né? Não foi algo que foi dado pra mim. Eu tô em dúvida se essa promoção vai sair. A promoção. Então, eu abri o meu negócio pra me dedicar a esse trabalho. Tá bom. E só logo, logo, depois nós temos uma simpatia que nós vamos dar aqui pra você. E tu acompanha e faz. Que ela é fatal. Toda possibilidade, sim, de tu ganhar essa promoção. O que eu noto é que tem alguém que tá travando aqui, que é um famoso cortezinho, né? Tem alguém amarelando. E se não é o chefe, é a mulher do chefe, tá bom? Alguém muito próximo ao chefe lá. Mas, assim, as possibilidades de sair são grandes, sim. Então, aproveita, te desejo aí toda sorte, que essa promoção venha e tenha simpatia. Que logo, logo, tu pode fazer, que é facinho e facinho. Tá bom, minha amiga? Tá, ok. Vai ser uma boa escolha eu aceitar, em vez de abrir meu negócio? O que tu acha, Isa? Eu não entendi a pergunta. Pode responder de novo? Pode perguntar de novo? Então, a promoção vai sair, vai ser uma boa escolha eu aceitar ela? Vai, vai ser uma boa escolha, assim. Os orixás estão favoráveis pra ti, tá bom, minha amiga? Um grande beijo pra você. E logo, logo, simpatia aí pra adoçar o chefe, pra conseguir aquela promoção desejável. E pra você que quer agendar a sua consulta, tá aí. Nosso telefone é o 3320-1250. Atendimento em Porto Alegre, São Leopoldo. E também você pode realizar a teleconsulta. Gente, a nossa casa é uma casa de religião de verdade. Não é isso, ela tem o espaço físico e o espaço virtual que é no www.oxum.com.br. Tá aí pra você conhecer um pouquinho mais do Ilê Oshundoko. É uma casa já há mais de 35 anos. Está sediada aqui na cidade de Porto Alegre, recebendo tantas pessoas. E pra você que é de outros estados, realize a teleconsulta ou através de vídeo, como você quiser. E maiores informações no nosso site. www.oxum.com.br. Vamos pra mais uma ligação, dona Isa. Vamos lá. Tá chegando mais uma ligação, o pessoal tá participando muito hoje. Já tem gente na linha. Olá, com quem estou falando? Alô. Alô. Com quem estou falando? A Ordalina. Oi, Ordalina. Qual é a tua pergunta, minha querida? Olha, eu quero saber sobre o amor. Amor, tu tá apaixonada? Conta pro Pedro, conta. É, e tem uma pessoa que me manda, me manda muito, me manda mensagem no WhatsApp, só que não fala nada, né? Quer dizer, ele só, 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 só fica de papinho e nada que seja duradouro, vamos dizer assim. Sim. E que idade tu tem, minha amiga? Tenho 46. E ele, que idade tem? Ah, ele, é mais ou menos a idade também, 46. Vamos dar uma olhada. Mas sabe que tem esses homens virtual, né? Homens virtual, só arisca, mas não petisca, tá? Então, no teu caso aqui, os orixás estão dizendo até que tem uma possibilidade, mas ele é muito bobinho, tá? Acredite, tem gente que tem, tu deveria dar um, ser mais efetiva com ele, ó, vem cá, ó, tem que cuidar se eu não falo bobagem, tá, gente? Mas o Isa Dilson. Senhor. Me ampara aqui, Isa, que eu sou a nossa amiga, que tem um namorado e que a coisa não anda e não é desata. É, de verdade não é um namorado, né? É uma pessoa... É um namorado virtual e, sinceramente, me parece que vai ficar no virtual. Não vem pro plano real esse envolvimento. Bom, minha amiga, liga pro 3320-250, agindo uma consulta, vem falar comigo, vamos dar um jeito. Essa história de amigo virtual não dá, tem que pegar a matéria, porque senão não dá certo. Tem que dar beijo na boca, essa história de... Ah, não dá, é sério, menino, tu é uma mulher jovem, sabia disso? Não pode ficar esperando que venha o príncipe cantar. Não, vamos atrás do príncipe. Vamos fazer esse príncipe aparecer, tá bom? Muito obrigado pela tua participação. Logo, logo tem aquela simpatia aí pra amansar o chefe. É pra você que quer agendar o teu horário, liga aí a agenda, né? A gente tem que ser sincero, né, Isa? Muito sincero com os amigos aí. A da Davi Reira, Isa. Boa noite, Pedro. Ela é do 18 do 9, de 84. A Daiane queria saber se vai dar certo com o João. Ela é de 54. Tá? Uma de 84, uma de 54. Então. Coroa, uma moça meia jovem. Olha, a perspectiva é boa de que vocês possam realmente se entenderem e se harmonizarem. Então que os orixás abençoem e que venha felicidade no teu caminho. Tá aí, gente. A gente tem que lutar pelo amor. Lutar pela vida. Lutar com vontade, com força. Buscar auxílio. Acredita. Nada de ser desconfiado. O desconfiado acaba sempre se perdendo. Eu vejo muita gente desconfiada que perde oportunidade de horrores na vida. Mas eu já vou dando o meu alô com quem estou falando. Oi! Oi, boa noite. Com a Andressa. Oi, Andressa. De onde é que tu fala, Andressa? Eu falo da Restinga. A da Restinga. Um beijo pra Tinga. Tinga, o teu povo te ama. É verdade, né? Você é um dos jargões da Restinga. Eu que já morei aí, sabia? Já morei na Restinga já, meu bem. Qual a pergunta que tu gostaria de me fazer, minha querida? Bom, é o seguinte, eu estou grávida de uma pessoa recentemente, vai fazer dois meses. Certo. Só que essa pessoa, pra mim ela fala uma coisa e pras outras ela fala outra. Eu vou querer saber se ela será uma pessoa presente nesse filho que está vindo ou se não... Ou se irá me abandonar. Tá, me diz uma coisa. Há quanto tempo tu tá com essa pessoa? Ipa, dois meses vai fazer. Dois meses? Sim, mas a noite vai estar junto. Tu brincou e amarelou? Exatamente. Não, querida. Eu acho assim, ó. Eu vou te ser honesto. Tá me fazendo uma pergunta. Oxum me dizendo que tu tem que cuidar muito dessa gravidez, tá? Que idade tu tem, querida? Tenho 22. É, tu tem que cuidar dessa gravidez, tá? Mas assim, eu não tô vendo parceria dele. Ele é muito mentiroso, assim. Que idade tem esse guri? Me diga. 28. É, já não é um guri, já é um barbado, tá? Exatamente. Muito seguro, muito segura. E é mentiroso. Uma coisa assim, tá? Não chamou o guri de mentiroso. Mas eu acho que ele fala a coisa para os outros, mesmo que tu me solaste e pra ti vir com aquela conversa moda. O que me assusta é que são apenas dois meses de relacionamento. Isso me assusta e muito, tá bom? Mas assim, eu vou pedir aqui para os orixás que ilumine e que tudo dê certo aí pra você, tá bom, amiga da Restinga? Muito obrigada. Um beijo, querida. Muito obrigado pela tua participação. Tem mais linha? Tem mais ligação? Então vamos à simpatia, gente? Simpatia para amansar o CEP, Gugu. Cadê meu tambor? Cadê minha macumba, macumba? Quero agradecer a todos os amigos que estão conectados nesse momento. Estou lembrando que breve a gente vai ter mais live especial com Augusto, com a Isa, que já tem, né, Isa? Quanto é o dia das lives? Terça dourada. Terça dourada. Terça dourada. Tá bom. Gente, essa simpatia facinha, facinha. Peraí que eu vou fazer uma coisa aqui, que aqui não vai dar certo. Não vai. Eu aqui me agachado, me acocorado aqui, não vai dar certo. Vou botar aqui nessa mesa. Bom, tu tem que adoçar o chefe. Gente, eu estou fazendo num potinho aqui, ó, pra você ver que é... Pô, fica aí o ovo. O ovo já está passeando no pátio. Pode mostrar a simpatia aí, gente. Vamos lá. O que é que tu precisa? Precisa de uma tigela ou um vidro. Eu recomendo um vidro com tampa. E tu vai botar o nome do chefinho, tá? O nome do chefinho bem bonitinho, pedindo muita saúde pra ele, paz, que ele ganhe muito dinheiro. Tem que fazer o pedido pro chefe, tá? Pra você trancar a rua, tá? Tá? Pra que ele te dê o aumento. Tu vai botar o nome no vidro, tá? Tá? E o que é que tu vai fazer? Tu vai pegar um ovo. Tá aqui o ovo, perdão. Opa, câmera bem. O ovo tá aqui, ó, bonitinho. O ovo de galinha. Isa, a gente sempre quebra o ovo antes pra ver se não tá podre, né? Verdade. Vamos fazer ao vivo, Isa? Vamos fazer. Tá, então vamos lá. Então tu vai quebrar... Opa! Aquele famoso... Não sei o que esse ovo tem comigo. Se eu fiz um ovo, o ovo pulou pra baixo, tá? Pulou pra cima e esse pulou pra baixo. Tá aqui. Olha que chique. Tá aqui o ovo, Isa. Vai botar o ovinho ali e tu vai pegar uma colher de mel. Aí entra o pedido, tá, gente? Tem que ser bom de pedido. Vai mostrando o ovo aí, tá, gente? Não fica me mostrando, ó. E rega com o mel. E vai, chefe. Chefe amado. Chefe querido, você vai ganhar dinheiro. Você vai ficar rico, chefe. Vai ficar rico, chefe. E vai me dar um aumento. Aí, outra colher de mel, né? Eu não posso ver mel, gente. Eu adoro. Eu gosto tanto de mel que lá em São Leopoldo até a ombelha. Mas que tal... Deixa eu ver. Não resisti. Esse é puro. Ele gosta mesmo. Mel, tem que chupar o dedo, né? Tem que chupar. Gente, tu vai fazer isso aí, vai guardar, vai tampar no potezinho. Vai guardar isso por oito dias. Ai, me esqueci da vela, Isa. Tem que acender a vela em cima do vidro com tampa, tá, gente? Acende no local aí da sua casa com segurança, tá? E deixa guardadinho isso aí, tá? Deixa guardadinho por oito dias. Depois, tu vai num verde ou numa areia, numa terrinha e enterra esse vidro. Pode ser até nos fundos de casa, tá? E, ó, e pede pra mãe ou chão pra adoçar. Eu acho que dá pra fazer mais uma ligação, não é? Dá pra fazer mais uma ligação? Tá, então vamos dar uma olhadinha. Hoje é um programa especial. Tem mais? Tem alguém na linha, hein, Renato? Não tem mais pessoas na linha? Então vai ficar pro próximo programa. Dona Isa de Oxum, pra quem nos escreve através do WhatsApp. Olá, Pedro, estou te assistindo pela TV. E convencendo meu filho de te procurar pra ele ser promovido. Ó, gerente, Dona Isa. Olha aí, ó. Em uma grande empresa, mas ele acha que está tudo... Meu Deus, eu digo que está tudo errado na vida dele. Dá uma olhadinha pra ele, Isa. É, ele deve achar mesmo que está tudo errado, porque ele tem zero de energia. A autoestima baixa e a autoconfiança nula. Então, realmente, nessa situação, o que a gente chama não é o positivo. Melhore o equilíbrio do seu filho, a energia dele. E as coisas vão começar a responder de modo positivo. Tá certo, eu acho que temos mais uma ligação aí pra você que está participando. Olá! Com quem eu falo? Oi. Oi? Oi, Patrícia. A Patrícia. Oi, Patrícia. De onde é que tu tá falando, Patrícia? No litoral de São Paulo, São Vicente. Ah, um grande beijo pra São Paulo, São Vicente. Linda cidade, por sinal. Adoro São Vicente. Qual a sua pergunta, minha amiga? Então, é que eu quero fazer uma vida espiritual, primeiramente, e sentimental, que está uma loucura só. É, a ligação espiritual, tá? É aqui hoje, os orixás pedindo misericórdia pra ti, principalmente o assunto, tá? Pedindo muita misericórdia pra ti, adoçar teus caminhos. Aqui o que me mostra, Isa, pode tirar uma mão de carta pra ela também? Que ela tá vivendo um momento perturbado, literalmente, tá? Então, eu te peço, tá, amiga, mais tato pra lidar com essas coisas e procure buscar uma pessoa de sua confiança ou faz uma teleconsulta conosco, tá bom? Porque aqui tá marcando... Eu tô achando estranho que Oxum responde bem pra ti, mas, assim, a praia, como aí tu mora em São Vicente, eu vejo... A praia são os orixás Oxum, Emanjal, Xalá, ela mostra uma certa... Um corte, dona Isa. É, e eu vejo uma transição na parte da espiritualidade dessa nossa amiga paulista. Ela é precisando buscar um respaldo mais efetivo no campo espiritual. Tu frequenta alguma casa, amiga de religião? Caiu a ligação dela? Que pena, gente. Gente, muito obrigado pela sua participação, amigos do Facebook. A gente vai voltar, claro, com mais programas de net, sempre com a sua companhia e respondendo, particular a você que está nos assistindo, sempre com muito axé, com muita viva. Obrigado pela tua participação. Pra você, amigo da TV Pampa, que está sempre conosco aí, já há mais de 13 anos, né, Isa? Aqui na TV Pampa, meu muito obrigado pela sua audiência. Agenda tem horário, aproveita, quem ligar no horário do programa, sempre tem aquele desconto especial. E você que está aí no Facebook, espera um pouquinho que a gente vai continuar logo, logo. Mas agora eu vou pedir pra minha santinha, minha Santa Clara, dona Isa. Muita axé pedindo pra minha mãe Oxum, muita paz, prosperidade pra você que está em casa. Muita vontade de vencer, vontade de ser feliz. Porque, gente, eu quero ser feliz, mas não tenho vontade, não tenho nem atitude. Então vão ter vontade, vão ter atitude e vão fazer a diferença. Senão não dá, gente. A gente tem que fazer a diferença, sim. Bom, a gente está encerrando o programa de hoje aqui na TV Pampa. E a gente volta amanhã com muita saúde, com muita paz, com muita felicidade. E, claro, esperando por você que nos acompanha sempre. E, amigos do Facebook, aguarde mais um pouquinho que a nossa conversa continua lá no Facebook. Beijo no Pedro. Tchau, tchau.